O plenário do Tribunal Superior Eleitoral julgou a legalidade de um vídeo que mostrava eleitores vendendo votos para o prefeito de regeneração no Piauí. O Tribunal Superior Eleitoral analisou dois habeas corpus. Um de Eduardo Alves Carvalho, reeleito prefeito de regeneração no Piauí em 2012, e outro de dois eleitores da cidade. Os dois processos pediu o trancamento de ações penais por corrupção eleitoral, baseadas em um vídeo gravado pelos eleitores, em que recebiam dinheiro para votar em Eduardo. Para fazer a gravação, os dois foram à casa do então candidato à reeleição e ofereceram a troca. A maioria do plenário seguiu o entendimento do ministro Gilmar Mendes, que considerou o vídeo prova ilícita no caso do prefeito, por ter sido premeditado. O registro realizado pelos eleitores configura justamente a hipótese de prova que a justiça eleitoral tem rechaçado a gravação em ambiente particular, feita com a especial intenção de captar cena montada por adversários políticos a fim de criar um fato negativo. Já no caso dos eleitores, os ministros decidiram pelo prosseguimento da ação. Isso porque foram eles que gravaram a compra de votos para tentar incriminar o então candidato à reeleição. Sem licitude da gravação ambiental, em contra-fundamento na proteção da privacidade de quem é filmado, não há privacidade a se proteger se a gravação era de conhecimento e iniciativa dos eleitores, que gravaram o próprio ilícito de venda de votos. Considerar de outra forma seria prestigiar e incentivar a prática ilícita. Com a decisão do plenário do TSE, os eleitores vão responder por corrupção eleitoral passiva e podem ser condenados até quatro anos de prisão. Obrigado. Obrigado.